E, Gabi, falando um pouco mais do curso mesmo, como que ele é, pelo menos como era, não sei, às vezes você conversou com alguém, como que ele era estruturado, como está estruturado, o que vocês estudam ao longo dos anos? Então, eu sei que ele tem uma grade já, mas ela estava sendo reformulada, porque justamente que eu acho que ia cair essas matérias de cálculo, não ia ser mais obrigatórias, porque enfim, a gente teve uma, rolou uma discussão, sobre isso, mas... Acho que deve acabar fugindo, né, um pouco do foco. É, então, mas ele é bem estruturado, assim, a gente tem muitas matérias de história no começo, a gente tem matérias primeiro no começo de teorias, depois a gente começa a ver um pouco mais as práticas. E tem pessoas que se identificam com mais, com umas ou outras, sabe, eu me identifiquei muito com história, história do Brasil, história geral, que é aquela que você vê de pegando a Guerra Mundial, essas coisas, sabe? E... Mas ele é muito bem estruturado, a gente aprende tudo, desde a OMC, o funcionamento, até essas matérias que você vê mesmo de diplomacia, sabe? Como que se pode sair em outro país, como que o seu direito começa a valer, por exemplo, caiu um avião em alto mar, é direito de quem? Tipo, bateu, não sei o quê, sabe, assim, a gente vê de muitas... Nossa, muito mais nesse tipo de coisa. É, a gente vê muitas disputas internacionais. Tem a corte internacional, então a gente vê muitos casos sobre isso, como que funciona, por exemplo, tem um brasileiro que foi preso em outro país por porte de drogas, como que resolve isso, tem casos famosos, a gente vê muito, vê muito ciências políticas, que é a parte mais teórica que você vê, estuda sobre Marx, vemos, estuda esses teóricos mesmo. Caraca, que curso da hora. É, é bem completo, assim. E tem essa parte do comércio que a gente vê sobre negociação mesmo, como que funciona, eu estudei também de economia, para mim, essas matérias foram um pouco... Como assim de negociação? Entre países, por exemplo? Entre países, aham. Essas disputas comerciais, por exemplo, o OMC, a gente estuda por que que... Como que vai afetar a Inglaterra, a Grã-Bretanha, sair da União Europeia? Como isso afeta? Por quê? Querendo ou não, ela tem um pacto, tem uma vantagem em relação aos outros países, porque se ela sai, ela começa a cobrar taxa de outros, aí ela não está inclusa no mesmo pacto. É igual o Mercosul, sabe? A gente fica estudando esses blocos aqui no... Não, faz sentido. Parte, por exemplo, da OPEP, assim, imagino que deve... Sim. A gente estuda por que que o tratado de não, sei lá, proliferação de armas vai afetar o nosso país, sabe? Porque todo mundo quer paz, por que você não fazer um acordo com a ONU isso pode ser ruim, entendeu? Caraca, vocês estudam literalmente todas as peças desse quebra-cabeça gigante que a gente vive. Qualquer notícia que dá ali no Jornal Nacional... Caraca. Tudo isso se conecta muito. Você estuda desde, por exemplo, por que o Trump no poder, qual a diferença dele pra gente em relação ao Obama? Ah, aí você vê o Bolsonaro. O Bolsonaro é mais voltado pra uma política estadunidense. Aí você vê o Lula que quis buscar independência em relação aos Estados Unidos. Ele quis fugir. Aí você começa a entender, sabe, a história do Brasil, que o Brasil sempre foi muito dependente de outros países. A cabeça deve explodir nas aulas. É, é muito louco, é muito louco. Eu achei o curso, assim, sensacional. Que fera. ele é muito abrangente, é sério. Eu sempre tive vontade de fazer direito também. Justamente porque eu gosto dessa parte. Imagina que se relaciona bem bem. Muito. Conecta muito também.